Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso tutorial Processo de Modelagem para Games. Conforme vocês se recordam, nós havíamos criado esse colchonete. Esse colchonete em duas etapas, a etapa Low Poly e a etapa High Poly, com muitos detalhes aqui. Eu prometi também no final do último tutorial que havíamos de criar um breve detalhe aqui no nosso modelo, já que nós não vamos fazer exatamente igual da referência. Essa referência possui uma capa aqui, aparentemente de uma espécie de um nylon TNT, mas nós não vamos fazer essa capa, porém, podemos aprender mais algumas coisas, aliás, aqui com esse modelo. Então o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero fazer o efeito de uma presilha, como se esse modelo tivesse uma presilha saindo aqui, dos dois lados, e essa presilha tivesse um engate bem aqui no meio, como se fosse um cinto mesmo, e essa presilha saísse dessas duas pontas aqui. Na nossa referência, que nós temos aqui na internet, eu tenho até um modelo aqui que se parece, temos aqui essa presilha, como vocês podem ver, e ela acaba dando a volta no modelo aqui e prendendo o modelo do outro lado, para poder criar esse efeito de objeto enrolado. Então aqui nós não temos a capa, vamos fazer essa presilha então, vamos lá. Para a gente poder fazer essa presilha é bem simples, nós vamos utilizar um recurso aqui de topologia, nós temos aqui um brush que é chamado topology. Esse brush topology, ele funciona mais ou menos da seguinte forma, eu tenho um objeto com seis subdivisões, só que se eu tentar criar a topologia nesse objeto, não vai funcionar, porque esse objeto tem vários levels de subdivisão, então ele não vai aceitar fazer a nossa topologia através do topology. Então eu vou excluir essa topologia aqui, vamos tirar essa topologia, vamos no painel subtools, vamos duplicar esse modelo, Ctrl Shift D, duplicamos o modelo, vamos dar o Hide no modelo abaixo, e esse modelo eu vou tirar aqui as subdivisões dele, então vamos lá em Geometry, e vamos dar um Deal Lower, e agora o nosso modelo é um modelo com uma só subdivisão. Então vamos ver bem de perto aí que o modelo está bem refinado, a malha dele, certo? E agora sim ele possui somente uma divisão. Então com essa uma divisão agora eu posso modelar sobre esse objeto. Para modelar através da ferramenta topology, é só criar as linhas. Então aqui eu vou criar a minha primeira linha, vou criar a segunda linha, a terceira linha, quando eu criar a quarta linha, nós acabamos de criar um polígono aqui, tá? Se eu criar mais uma linha aqui transpassada, ops, acabei clicando aqui no modelo, se eu criar somente a linha, vejam que ele vai fazendo aí a topologia do nosso modelo. Quando nós arrastamos aqui, a topologia vai sendo criada. Se eu quiser excluir essas bordas, que não há necessidade, mas por questão de organização nós podemos excluir, é só pressionar o botão Alt e criar o nosso Stroke, criar essa linha aqui que vai excluir. E agora para poder formar o objeto, é só dar um clique sobre o nosso modelo. Se eu der um clique aqui apenas, ele vai criar uma nova malha, um novo objeto, que nós podemos ver aí que é um objeto low poly. Agora tem um detalhe, esse objeto eu quero trabalhar a espessura dele, eu quero deixar uma espessura maior, uma espessura menor e assim por diante. Como que eu faço? É só aumentar aqui o tamanho do Draw Size. Se eu colocar um Draw Size grande, vou colocar aqui um enorme, vou clicar uma vez sobre o meu modelo, observem que ele vai criar aqui uma extração grande. Agora se eu criar o Draw Size em 1, ele vai criar simplesmente um polígono, uma malha. Então vou clicar aqui sobre o nosso modelo, clicamos e ele vai criar aí um polígono, um polígono bem simples. Então vamos dar aqui um Reverse, um Ctrl Z. Vamos excluir esse modelo que acabamos de criar aqui. Vamos tirar essas linhas daqui. Ok. Tiramos todas as linhas, vou tirar a máscara também, que ele acaba mascarando o objeto. E agora vamos criar essa cordinha em torno do nosso modelo. Eu quero começar essa cordinha através desse ponto aqui, que eu acho mais interessante fazer essa cordinha partindo aqui. Nós vamos fazer o efeito do esticamento da cordinha puxando aqui o tecido. Então eu quero começar desse ponto aqui. Como que eu vou fazer? Vamos reduzir o Draw Size, vamos habilitar o Stroke Lazy Mouse, o menu Lazy Mouse aqui vai nos ajudar a criar esse efeito, porque ele cria esse facho vermelho aqui. E através desse facho eu consigo controlar exatamente o meu Stroke. Ok. Então vamos lá, vamos dar o Ctrl Z. E agora vamos criar essa primeira linha. Eu vou puxar aqui através do nosso menu. Vou deixar mais ou menos aqui. Mesmo procedimento. Vamos puxar até o final aqui. E agora eu vou começar a cortar essa linha. Então como que nós vamos cortar? Vamos puxar aqui a nossa primeira linha, transpassando aqui o nosso modelo. A segunda linha. A terceira. A quarta. E assim por diante. Vou criar aqui. Posso dar prosseguimento aqui, qualquer coisa, se eu quiser fazer maior ou menor. Aí a topologia vai ficar um pouco maior. Conforme eu expliquei, para a gente poder tirar aqui, é só arrastar com o negativo. Por fora ele já vai tirar todas essas bordas. E agora, por fim, vamos somente clicar no nosso modelo. Vou deixar o Draw Size aqui em 140. Qualquer coisa eu modifico o tamanho. Então cliquei. Ela está um pouco grossa. Então vou dar o Ctrl Z. Vou reduzir o Draw Size. Cliquei. Agora está relativamente aí bom. Está o tamanho. Mas ainda assim eu acho que ainda está um pouco grande. Vou reduzir um pouquinho aqui para 30. E agora sim. Tem uma presilha interessante para poder trabalhar com ela. Então criei esse modelo. Ele já está aqui no meu Subtool. Travado no meu objeto. Mas eu tenho que separar ele. Como que nós vamos separar? Vamos lá no painel. Mais uma vez no painel Subtools. E temos aqui o botão Split. Vamos dar um Split Unmasked. Então separamos os dois modelos. Separei o meu modelo High Poly. Que é esse modelo aqui. Inclusive nós já vamos deletar ele. Vamos dar um Delete. Ok. E vamos utilizar somente essa presilha aqui. Então temos aqui já a presilha. Essa presilha ela já vem com o Crazy aplicado aqui em volta dos polígonos. Então vamos dar um Crazy All. Através do painel Geometry. Crease. Uncrease All. Tiramos aqui essa parte rígida da borda dos polígonos. Uma vez que fizemos isso. É só começar a modelar manualmente agora. Essa parte. Para a gente poder modelar essa parte aqui. Eu quero utilizar o menu Move. Para poder mover aqui um pouco para baixo. Tá. Além de utilizar a ferramenta Move também. A própria ferramenta Move. Para poder posicionar aqui um pouco mais abaixo. Então vamos mover aqui um pouco mais para baixo esse modelo. Vou deixar aqui. Vou girar um pouco. E a ideia é fazer aquele efeito de torção. Onde o nosso objeto vai sofrer aquela torção. Vou puxar aqui através do Move. E vou rotacionar o nosso objeto. Até aqui tudo bem. Vamos utilizar agora a ferramenta Move. Vou mascarar essa parte. Para poder girar aqui um pouco melhor. Vamos girar aqui essa parte. Perfeito. Com a ferramenta Move. Eu posso puxar aqui um pouquinho. Essa tira. Vamos puxar aqui um pouco para baixo. Para dar um efeito de tira esticada. Aqui está. Já bem no ponto. Agora. Atenção nessa parte. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma tira. Essa tira vai amarrar o meu colchão. O meu colchonete. Só que essa tira. Quando ela amarra o colchonete. Ela acaba afundando ele um pouco. Então nós temos que fazer esse mesmo resultado. Nosso modelo. Então eu vou vir aqui na Subtool. Temos que habilitar os dois modelos. Para poder fazer isso. E vamos voltar para a edição do colchonete. Na edição do colchonete. Vamos lá na ferramenta. Dan Standard mesmo. Temos a Dan Standard. Temos a Clay. Dan Standard. Acho que vai ser melhor nesse caso. Vou desabilitar o Polyframe. E agora eu vou habilitar o eixo simétrico. O eixo X. Por que eu vou habilitar o eixo simétrico? Porque depois nós vamos fazer aqui uma cópia simétrica. Dessa tira. Então eu vou fazer aqui. Vou puxar com o Dan Standard. No modo Sub. Que é o botão Alt. E eu tenho que aumentar esse Lazy Mouse também. Então vamos aqui no Stroke. Lazy Mouse. Agora sim. Vou puxar aqui até. Na extremidade. Mesmo procedimento aqui. Veja que o modelo já vai tomando uma forma. Como se estivesse com a tira já pressionando o colchonete. E aqui o mesmo procedimento. Só que aqui invertido. Vou fazer aqui. De forma invertida. E aqui a tira vai entrar para dentro do colchonete. Como se ela estivesse dentro do tecido. Fazer mais alguns detalhes aqui. Ok. Aparentemente aqui está bom. Aqui com a ferramenta Move. Nós vamos mover aqui também um pouquinho. Dando esse. Essa sensação de. De puxamento. Então vamos puxar aqui um pouquinho para baixo. Vamos dar aqui um solo. Vamos ocultar essa tirinha. Para poder fazer aqui essa parte. E agora eu vou utilizar a ferramenta H Polish. Botão H. Que já vai direto para a ferramenta de Polish. Que é a única aqui. E vamos dar um Polish aqui nesse final. Vou pegar o DUNY Standard mais uma vez. Vamos tirar aqui um pouco do final desse modelo. Agora sim. A ferramenta H Polish. E damos um Polish aqui no final. Só para deixar bem retinho. Vejam aí que. O modelo já mostra. Já. Um resultado bastante interessante. Ainda com a ferramenta Polish. Não vamos sair dela. Vamos continuar. Executando o Polish aqui na parte central. Vou aumentar a intensidade um pouco. E com o Z Add. Vamos dar um Polish aqui no meio. Para poder rebaixar um pouco essa cavidade. A ideia é fazer com que a tira passe por cima dela. Com aquele efeito de prensagem mesmo. Nosso modelo já está bem adiantado. Vamos ver aqui como que está ficando com a tira. A tira. Ela ainda não está duplicada. Então vamos fazer aqui. Vamos duplicar essa tira. Através do botão Mirror and Weld. Lembrando que temos que dar um flip aqui na posição dela. Através do menu Deformation. Mirror. E agora sim vamos lá no painel Geometry. E damos um Mirror and Weld. Então aqui já temos a tira. Essa tira. Vamos habilitar a simetria para poder mover ela também. E vamos mover com a ferramenta Move. Vamos posicionar ela um pouquinho melhor aqui. No modelo. Então observe que ela está um pouco torta. Está um pouco para fora. Nós temos que consertar isso agora. Então veja aí que agora a tira ela dá esse efeito. Está adiantrando para dentro do tecido. Vou mascarar essa parte aqui da tira. Para não mover ela mais. Como vocês podem ver aí. E agora eu vou continuar editando o restante dessa tira. Vamos descer ela aqui no nosso tecido. Deixar ela bem encostada. Para dar esse efeito de amarração. Ok. A tira já está. Bem colocada. Vejam que para dar o efeito de tira bem esticada. Eu estou deixando ela com essa quebra aqui no final. Para dar esse efeito de que a tira está bem esticada mesmo. No tecido. E agora vamos fazer a próxima tira aqui embaixo. Para fazer essa próxima tira. Nós podemos fazer de várias formas. Uma delas é pela própria ferramenta Zmodeler. Então a ferramenta Zmodeler. Se eu habilitar aqui o eixo X. Vamos habilitar o Polyframe também. Para poder ver aqui o que nós vamos fazer. Eu observo aqui que é interessante descer um pouquinho mais esse modelo. Eu estou achando que ele está um pouco alto ainda. Então vamos inverter a máscara. E eu vou girar aqui a rotação desse modelo. Vamos girar aqui um pouquinho. Em relação a essa vista. Ok. Agora sim. E eu vou utilizar a ferramenta Zmodeler. Para poder criar a próxima tira. Na próxima tira vamos voltar aqui na nossa ferramenta Zmodeler. Vamos tirar essa máscara. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos habilitar o Key Mesh. Como Single Poly. Single Poly. Vamos puxar aqui um polígono. E eu vou pressionar aqui o botão Control. O botão Control vai criar esse segundo objeto aqui para mim. Criamos esse segundo objeto. Eu vou mais uma vez aplicar o que mexe a ele. Ele vai dar esse segundo efeito aqui. E agora eu vou continuar modelando sobre esse objeto. Vamos reduzir o tamanho do Brush. Vou criar aqui uma nova extrusão. A essa nova extrusão. Vamos desabilitar a perspectiva um pouco. Vou selecionar esses pontinhos aqui. Vamos inverter. Com um clique. Na área de trabalho aqui da nossa Canvas. E com o Move do Transposer. Eu já vou mover aqui um pouco para baixo. Agora é só cortar esse modelo algumas vezes. Então eu vou utilizar até a ferramenta Slice. Temos aqui a Slice Curve. E ele já vai criar aqui alguns cortes no modelo. Então com esses cortes, mesmo procedimento. Mascaro, inverto a máscara. E rotaciono aqui o nosso modelo. Vou rotacionar um pouquinho para baixo. Vou mascarar aqui esses Vertex agora. Rotacionar mais para baixo. Mascaro o próximo Vertex. Rotaciono mais para baixo. Então vejam aí que a tira já vai começando a prender aqui no corpo desse objeto. Nós temos que deixar ela também com o mesmo aspecto de esticado. Então para a gente poder fazer esse mesmo aspecto. Eu vou selecionar aqui também a máscara. Toda essa parte do objeto. Vamos inverter. E agora eu vou girar a partir desse ponto inicial aqui de cima. A partir desse ponto pressionando o botão Shift. O nosso Transposer fica bem reto. E agora sim. Vamos entrar um pouco para dentro do modelo aqui. Entrou um pouco para dentro. Nós podemos fazer da mesma forma que fizemos lá na parte anterior. Vou dar aqui um Transparency. Para ver direitinho o que nós estamos fazendo. Aqui eu vou mover um pouquinho mais para dentro. Ok. Agora com a ferramenta DNA Standard. Vamos voltar no modelo do colchonete. E eu vou fazer aqui aquele vão. Então DNA Standard com o botão em Sub. Vamos cancelar aqui. Está pedindo para poder deletar ou frisar o nosso modelo. Ah não. Eu estou utilizando a ferramenta Zmodeler. Acabei esquecendo aqui de acionar o DNA Standard. Então vamos acionar aqui a DNA Standard agora. Ela já fica gravada aqui no painel. Agora sim. Podemos modelar sobre esse objeto. Vou utilizar o Lazy Mouse. Vamos habilitar. Sempre lembrar de usar o eixo simétrico do objeto. A simetria aqui ativada. Com a simetria ativada agora sim. Vou fazer aqui as deformações. Vou desabilitar o Polyframe também. O Polyframe em alguns casos ele ajuda. Em outros ele acaba atrapalhando. Aqui por exemplo. Vou puxar esse tecido. Fazer um esticamento aqui. Para esticar essa parte não é muito interessante usar o método simétrico. Então é só desabilitar por alguns instantes. E fazer as duas partes um pouco diferentes. Senão elas ficam muito parecidas. E acaba deixando o modelo um pouco mais falso. Então vou deixar aqui. Vou puxar mais algumas vezes aqui o polígono. Vou fazer o mesmo do outro lado. Já que eu não estou trabalhando com a simetria. Então eu tenho que fazer aqui dos dois lados. esconder parte do meu modelo aqui dentro da malha. Ok. Vamos ocultar agora a tira. E vamos fazer aquele mesmo resultado. Só que agora eu vou utilizar a ferramenta Clay Building. A ferramenta Clay ela reage um pouquinho mais rápido que a ferramenta Polish. Eu vou aplicar o Clay aqui. E o Clay ele já desbastou bem o modelo. Aqui o mesmo processo. O Clay Build ele vai tirando aí parte do modelo. Vou girar aqui um pouquinho mais para poder ver bem de perto. E vejam aí que o nosso modelo ele já tomou uma forma bastante mais interessante do que aquela do início. A forma básica. Já podemos aqui adicionar também alguns detalhes às bordas. Deixar as bordas bem evidentes. E temos aqui a parte agora onde a tira já está entrando. Vou puxar aqui também através da ferramenta Clay. Vamos ver aqui agora como que está ficando a tira. Essa tira mais uma vez eu vou puxar ela um pouquinho aqui para dentro. Ou posso até na verdade trabalhar diretamente no colchonete. Com a ferramenta Move. Vamos mover aqui o colchonete para a posição ideal. Que é a posição que ela vai transpassar a tira. Aqui eu vou deixar como se fosse uma parte bem esticada. Vejam aí que o colchonete ele já vai fazer aquele efeito de puxo. De repuxamento aqui na parte do tecido. Mesmo procedimento aqui. Vou puxar o colchonete em volta. E o próprio colchonete já vai dando esse efeito de tecido bem enrugado. Aqui vou aproveitar o DUN STANDIS mais uma vez. Para refinar um pouco mais. E agora com a ferramenta Move vou puxar essas partes aqui da beirada. Vou desmarcar também a transparência porque ela acaba atrapalhando um pouquinho também. E veja aí que já surgiu o efeito da tira. Agora para a gente poder finalizar é só aumentar essa tira aqui também. Porque ela está um pouco pequena. Então vamos aumentar o tamanho dela. Vamos lá na ferramenta Zmodeler mais uma vez. Habilitar o Polyframe para poder enxergar aqui os polígonos. E com a ferramenta ainda no método de simetria para trabalhar os dois lados de forma idêntica nós vamos fazer aqui vamos puxar um novo polígono reduzir o tamanho do meu brush vamos puxar aqui esse novo polígono esse novo polígono do que mexe eu já vou arrastar ele para o lado então vou pegar ele aqui através da máscara já vou puxar ele para fora vejam que a máscara acabou não pegando direito então vamos inverter e fazer novamente ele aqui a máscara não está pegando direito então com a própria ferramenta do Zmodeler nós vamos habilitar aqui o Move mover um single poly somente um polígono e vamos mover esse polígono um pouquinho para fora a intensidade aqui também está baixa mas aqui já já dá para entender um pouquinho se o polígono aqui ele está movendo somente em uma direção ok vamos tentar aqui mascarar ele mais uma vez ops pegamos aqui mascaramos a borda invertemos com um clique e agora sim funcionou agora temos o o polígono aí fazendo o efeito certinho tá com esse polígono já criado vou fazer mais uma extrusão aqui no final dele ops não é o Move tá é o Extrude então no caso do Extrude é o KeyMesh KeyMesh single poly vou puxar aqui mais uma vez selecionando aqui a ponta girando rotacionamos aqui um pouquinho ok e para poder finalizar vamos adicionar aqui um detalhe a essa ponta aqui dessa fivela desse cinto que vai amarrar aqui o colchonete então com a ferramenta Zmodeler ainda vou selecionar essa Edge essa Edge vamos aplicar aqui um Insert tá o Insert Single Edge Loop agora eu vou inserir aqui somente na nossa Edge Loop somente em volta da nossa Edge agora nesse polígono final vou clicar com o botão Space vamos escolher a opção Bright Bright Bezier Curve e vamos deixar aqui a opção de Align to Normal tá agora é o seguinte observem que quando eu passo o mouse ele vai criar uma linha laranja essa linha laranja ela aponta para vários lados nós temos que apontar para o lado que nós queremos criar o Bright nesse caso eu quero criar deste lado tá então apontou a linha laranja clica e arrasta então vou arrastar para o lado para um lado e para o outro direita, esquerda para cima e para baixo então direita, esquerda ele vai aumentar ou diminuir para cima e para baixo ele vai criar divisões então direita esquerda para cima para baixo então aqui nós já temos um detalhamento dessa fivela agora para a gente poder finalizar esse efeito da fivela aqui nós vamos lá no painel Insert que é o aliás o painel de Brush vamos pegar a ferramenta Insert botão I eu vou procurar aqui um Insert que seja que tem esses efeitos de fivela nós temos aqui por exemplo tá esse Insert ele tem vários Meshs mas eu tenho que escolher o meu Mesh então é o botão M M de Mesh e com esse M de Mesh nós vamos escolher aqui qual que é a fivela que nós queremos utilizar então nesse caso aqui eu vou utilizar essa fivela uma fivela mais simples vamos arrastar sobre esse objeto aqui agora essa fivela lembrem-se de que a nossa simetria ela deve estar habilitada caso contrário vai criar somente uma fivela e agora vamos posicionar essa fivela no modelo vamos dar um Hide aqui no nosso modelo com a ferramenta Transposer vamos posicionar aqui a fivela e vamos girar até fazer com que esse modelo ele tenha uma proximidade aqui da da nossa referência então veja aí que aqui já tem uma certa proximidade certo vou deixar ele aqui bem pra pra fora vamos inverter a máscara veja que nós invertemos a máscara e vou dar um Split Unmasked então Split Unmasked separou os dois modelos tanto a fivela quanto esse modelo a trava da fivela temos que voltar aqui nessa fivela também pra poder deixar ela um pouco mais mais parecida com essa curva que vai gerar aqui de acordo com com o fechamento dessa fivela então pra gente poder fazer isso eu vou habilitar mais uma vez a ferramenta Zmodular vamos habilitar aqui o Insert dessa parte aqui esse Insert ele está fazendo aqui um Edge Loop até estranho não sei porquê mas ele está gerando um Edge Loop bem estranho aqui pra gente mas enfim vamos fazer aqui manualmente vou reduzir essa parte do Edge Loop vamos tirar aqui a máscara e eu vou mover aqui aos poucos essa parte aqui pra dentro veja aí que vai fazer um resultado como se estivesse pegando aqui mesmo na fivela tá essa parte a ferramenta Move também ela pode nos ajudar mover um pouquinho pra dentro aqui manualmente mesmo veja aí que vai fazer como se estivesse pegando na fivela e aqui mais uma vez ferramenta Zmodular ativamos aqui vou criar aqui uma nova Edge vamos selecionar essas partes aqui a parte de baixo selecionamos as duas invertemos e agora com a ferramenta Move vamos puxar pra dentro aqui o nosso modelo veja aí que vai criando efeito de esticamento tá uma uma fivela bem esticada eu vou girar também um pouco mais esse modelo aqui do do cinto da presilha vamos girar aqui um pouquinho acredito que aqui já esteja bom tá e já faz aí o nosso resultado que nós queremos voltamos no cinto vamos aumentar aqui um pouquinho também tá muito prensado então com a ferramenta Move vou mover aqui um pouquinho pra fora sempre lembrar de tirar as máscaras tá caso contrário se você deixar com a máscara você não consegue mover nada então tiramos a máscara e habilitamos aí o modelo pra poder fazer as deformações veja que agora o cinto já está passado vamos ver como que está aqui no colchonete no colchonete ele ficou um pouco pra dentro aqui então ainda com a ferramenta Move numa vista mais apropriada aqui eu vou puxar esse colchonete um pouco pra dentro então vamos puxar aqui essa parte veja aí que nós podemos ou puxar ou utilizar a ferramenta Clay ferramenta Clay aqui ela vai tirar um pouco dessa malha desse excesso de malha na verdade e ali na frente eu vejo que vai ter que puxar mesmo porque está pegando na fivela então nós vamos utilizar a ferramenta Move mesmo nesse caso vou passar o Clay aqui algumas vezes só pra ajudar mesmo a tirar os modelos um de dentro do outro e agora com a ferramenta Move vamos mover aqui um pouco pra dentro pra tirar esse efeito aqui que está encostando na fivela vamos tirar um pouco esse excesso mesmo procedimento aqui tiramos o excesso aqui do tecido aqui em volta dessa fivela é interessante fazer algumas dobras pra deixar um pouco mais real eu vou utilizar o Dance Standard mais uma vez então vou puxar aqui em volta da fivela pra dar uma impressão de que a fivela está amassando o tecido aqui no entorno vejam que o resultado ele vai cada vez ele vai ficando melhor é uma das características da modelagem da escultura é isso sempre que nós refinamos o modelo ele vai ficando melhor a tendência é ir melhorando e aqui não é diferente vocês podem observar que vai melhorando a aparência do modelo aqui eu vou fazer mais algumas deformações ok e pra poder finalizar vamos lá na ferramenta move e vamos fechar essa parte aqui tá então bem pessoal recapitulando essa videoaula primeiro nós criamos o colchão low poly depois criamos a malha high poly uma vez que a malha high poly estava pronta nós voltamos e adicionamos detalhes a esse colchão esses detalhes foram essas dobras criamos essas dobrinhas de tecido que nós podemos ver bem claro aqui agora nós criamos essa fivela essa fivela nós temos que adicionar aqui mais segmentos a ela só que antes de adicionar esses segmentos nós temos que reforçar a malha dela aqui então eu vou aplicar aqui um reforço a malha dela a partir do crease então vamos novamente visualizar aqui a fivela vou visualizar ela sozinha na cena temos aqui somente a parte da fivela vamos dar um hide nesse centro dela aqui então ctrl shift e arrasta aliás a ferramenta que é a slice então eu vou selecionar a ferramenta ctrl shift select rect nós temos ela aqui também dentro do nosso painel select rect então ctrl shift arrasta pressiona o botão alt e dá um hide então o hide ele funcionou em parte do modelo não sei se ele está mascarado acho que não vamos dar um hide nessa outra parte também hide acabou sumindo aqui o modelo todo aí também mais uma vez damos um hide o hide é que ele não está funcionando muito bem não está ocultando onde deveria ele acaba invertendo o modelo então vou fazer o seguinte vamos aqui no painel polygroups e aqui eu vou dar um um grupo visible todo o modelo ele vai ter o mesmo grupo vamos tentar agora dar um hide não vai funcionar mesmo assim ok então vamos dar aqui um group front então temos aqui o modelo de frente para a gente vamos dar aqui um group front ele vai tentar agrupar aí de forma que nós separamos essa fivela ainda assim nessa fivela eu vou dividir porque aqui nós não acabamos dividindo essa parte de cima então vou pegar aqui o Zmodeler e vou aplicar aqui o insert vamos inserir aqui uma uma divisão nova quando inserimos a divisão a ferramenta ela está está aumentando aqui o nosso mesh ok uma divisão somente já está bom agora nós vamos fazer o seguinte eu quero copiar esses grupos de polígonos nós vamos vir aqui na ferramenta do Zmodeler ainda clicamos sobre um polígono com o botão space polygroups e agora vamos copiar os grupos de polígonos quando eu passo o mouse ele vai me dar aqui as alterações que eu devo fazer a primeira coisa que eu vou fazer é clicar duas vezes com o alt pressionado ele vai mudar aqui a cor do meu polígono agora eu tenho que dar um pique nessa cor para poder distribuir nos outros então o botão shift clique sobre o nosso polígono aqui e agora vamos clicar sobre os outros polígonos então somente sair clicando ele vai copiar a cor do polígono tá cuidado para não clicar fora aí aqui o mesmo procedimento vou sair copiando a cor do mesmo polígono vamos distribuir essa cor aqui em todos os polígonos do centro ups vejam aí que ele adiciona a mesma cor aqui o mesmo procedimento e os nossos polígonos já estão verdes aqui no meio tá vou continuar adicionando polígonos verdes aqui também vamos distribuir alguns já que temos um modelo bem low pole aqui dá para fazer isso manualmente não é nada tão complicado vamos terminar de copiar aqui falta só um pedacinho agora esse pedacinho aqui está bastante complicado ok só mais um perfeito então criando já um grupo de polígonos pela parte de fora dessa fivela vamos dar um ctrl shift ctrl shift ele vai mostrar somente as poligrups vamos inverter aqui a visualização vamos dar um ctrl w ele vai criar mais um grupo de polígono então temos dois grupos de polígonos agora deixar aqui uma coloração diferente temos os dois grupos aí a partir desses dois grupos vamos lá no painel geometry crease e vamos dar aqui um crease poligrups então crease poligrups borda demos um crease aqui agora se eu habilitar o botão D que é o smooth subdivision ele vai ter a aparência de uma fivela as bordas ainda tem que ser enrijecidas então como nós vamos fazer aqui vamos dar um shift D para voltar a visualizar normal e agora é só dar um crease aqui nessas bordas nessas edges botão space crease edge loop single tá somente a edge e vamos clicar sobre essas edges clicamos botão D já ficou bacana aqui lá embaixo mesmo procedimento vamos fazer aqui shift D vamos clicar sobre essas edges uma vez apenas tá já que estamos na simetria e para fechar esse modelo clicamos nessas duas edges aqui e vamos testar através do D botão D vai mostrar aí o resultado das nossas fivelas vamos ver aqui o modelo completo agora como está ficando veja aí que o modelo completo ele já está bastante interessante na ferramenta Move agora é só terminar os detalhes nós podemos fazer aqui então aqui por exemplo vou puxar algumas vezes aqui esse modelo essa parte vejam aí que ele vai enrugando a malha aqui com a nossa ferramenta Clay vamos tirar um pouco aqui do excesso mais uma vez mais uma vez com a ferramenta Move podemos mover aqui avançando um pouco para cima da fivela como se ela estivesse presa dentro do tecido vejam aí vejam aí que o nosso modelo já se aparenta bastante interessante se eu der aqui um Shift D antes eu vou voltar aqui essas fivelas aqui para dentro também voltar essas duas partes já que nós mexemos nela vamos voltar aqui os dois lados ok se eu der aqui um Shift D vejam que o nosso modelo ele vai voltar para Low Poly o D somente ele vai voltar para High Poly e assim temos já o modelo finalizado aqui para a gente modelo Low Poly High Poly e já com os detalhes agora podemos sim passar para a parte do mapeamento que aí nós vamos mapear tudo de uma vez só já vamos entender como fazer o mapeamento completo deste modelo tá pessoal quem ainda não é inscrito eu peço que se inscreva aí no nosso canal para dar uma força para a gente se você ainda não deu um likezinho no vídeo deu um likezinho e não se esqueça o like que você vai ajudar a compartilhar o nosso vídeo e também você vai ficar por dentro de todas as novidades porque você vai favoritar o vídeo e assim toda vez que nós lançarmos um vídeo novo você vai saber aí na sua timeline tá pessoal um enorme abraço a todos eu agradeço por assistirem mais esse vídeo e aguardo vocês no próximo tutorial da continuação do processo de modelagem para games do processo de modelagem